Antes de mais, queremos vos dizer que é um gosto enorme ter-vos ao serviço do Futebol Clube Amalicão. Sei que não nos conhecem. Sei que não tivemos o prazer de partilharmos os estádios. De juntos celebrarmos os golos e as vitórias. O tempo é agora. É tempo de não olhar para trás. É tempo de acreditar. Neste momento apenas vos podemos ajudar de fora. Nem imaginam quanto nos custa. A dor da alma de não podermos gritar pelo clube e por cada um de vós. Mas sabemos que vocês lutarão até a exaustão para conquistar todos os objetivos. Acreditem no vosso trabalho. Acreditem na vossa qualidade e rapidamente iremos chegar ao lugar que merecemos. Nós somos parte da vossa família. Sabem aquelas pessoas que estão longe, mas que vocês nunca se esquecem? Neste momento somos nós. E mal seja possível, estaremos juntos. E aí... Aí vocês vão sentir mais do que 11 em campo. Não nos vamos faltar. Sempre. Nós acreditamos. Nós confiamos que juntos iremos vencer. O nosso amor é infinito. O nosso amor é infinito. Outras fama boys. 1990. 1990.